E aí galera, beleza? Vamos falar um pouco de alimentação dos peixes marinhos e dos corais marinhos. Tem um negócio que é bem legal, que é o patezinho, né? Você tá vendo? É um saquinho de gelinho. Você pega, bate camarão, vongole, lula, esses três aí, né? Coloca um pouco mais de camarão, um pouquinho mais de vongole, bate tudo no liquidificador, na hora que sua mulher não estiver em casa. Pega o liquidificador, coloca tudo isso daí, é lógico, tira a casca, deixa tudo limpinho, belezinha. Depois vai formar tipo uma sopinha. Você joga tudo dentro do saquinho, coloca no freezer e, meu, você faz um patezinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que os bichinhos gostam, meu. Ó, pega, corta o pate bem fininho. Como se você fosse cortar selaninho mesmo, tá? Pega um garfinho e vai amassando ele. Você pode colocar, aí você coloca um pouquinho de água do aquário aqui e... Mas, ó, ele é bem fininho, tá vendo? Pra facilitar. Então, eu tenho o... Ó, como é que ficou, né? Deixa eu mostrar primeiro. Então fica tipo, meu, um patezinho mesmo, um negócio bem nojento, fedido. Mas, meu, olha lá como é que eles já ficam, já, ó. Tipo, piradão, ó. Já me veio com copinho, ó, até o cachorro vem. Tipo, meu, eles curtem pra caramba o cheiro. Então, eu vou... Você pega um pouquinho, né? Eu dissolvi na água, bem pouquinho, pra quebrar aquele gelo. E aí eu vou alimentar eles, aí vocês vão ver. Só que eu tô só com uma mão. Vou ter que fazer isso num balabarismo. Pera lá. Patezinho. Chapulherzinha. E esse pratinho é especial pra eles, viu? Ó lá. Ah, eu desliguei a bomba de circulação e eu desligo... É, desliguei a bomba de circulação só. Deixo... A de circulação não, a de... A que sai lá do Samp, lá. A de circulação do Samp. E aí, o que acontece, meu? Tipo, todo mundo come. Os corais comem, todo mundo come. Ó, o cachorro. Ele quer comer mesmo, ó. Ó lá. Beleza, galera? É uma dica aí pra vocês, aí. Tipo, meu, você não precisa gastar dinheiro com produto pra alimentar coral, não. Porque alimenta tudo aqui. Pode ter certeza. Maravilha? É claro, né? Se você quiser comprar os produtinhos, beleza. Mas aqui é uma solução... Que é do propósito do programa aqui. É... Do programa. Dos vídeos. É... Tipo, não gastar tanto. Valeu, galera. Falou.